Quando a gente fala de eleição, parece um bicho de sete cabeças, né? Muita gente não quer nem ouvir falar e é uma situação que quando a gente questiona, as pessoas nem têm resposta. E às vésperas de começar oficialmente as eleições deste ano, a gente veio para o centro de Campo Grande para perguntar para as pessoas se a campanha eleitoral tem efeito. Tem gente que é enfática. Não. Não? Por quê? Porque eu não voto mais. Não vota mais? Não. Outros já sabem como escolher um possível candidato. Tem que gostar, né? Faz parte. Como que você faz para escolher um candidato, por exemplo? A gente tenta pesquisar um pouco na internet, né? Para ver quais são as qualidades, se tem alguma pendência com a justiça para ser melhor. O que a senhora leva em consideração na hora de escolher? Ah, eu acho que o caráter deles hoje em dia, né? Com a população, enfim. E a senhora acredita que a campanha eleitoral serve para alguma coisa? Sim, creio que sim. Ricardo sabe da importância que a eleição tem na vida das pessoas. A nossa vida é em volta de política, né? Tudo que faz é política. Nesta sexta é oficialmente o início da campanha eleitoral. Período para que o eleitor consiga escolher um candidato quando ficar cara a cara com a urna. E essa campanha que vai começar a partir de amanhã serve para alguma coisa? Eu acho que não. Por quê? Porque ele somente. Virou uma bagunça de santinho, papel, as coiseiras. É um momento difícil então para a senhora? Para mim eu não gosto. Nunca gostei. Vou lá votar porque é o jeito, né? Sou brasileira, né? Tem que dar meu voto. Assisto, assisto. É dali que a senhora escolhe alguém? É dali que eu vou escolher alguém, né? É dali que eu vou escolher alguém.